Olá a você que acompanha o nosso canal, que acompanha o nosso trabalho, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Barra Engenheiro Ávados, localizada nos municípios de Cajazeiras e São José de Piranhas, na parte do Alto Rio Piranhas, essa barragem é uma das barragens que está recebendo as reformas da transposição do Rio São Francisco e a empresa está na parte final de suas obras, no último vídeo aqui nessa barragem a gente mostrou a situação da retirada da ensecadeira que estava barrando a água do Pilar e agora vamos mostrar como se encontra atualmente tanto a parte de trás das comportas como também a parte da frente do Pilar Daqui podemos ver as grandes compostas da barragem que está liberando águas nesse momento e observe que é bastante água, tem apenas uma comporta aberta, mas é uma comporta de grande dimensão e por isso é muita água, mas a barragem de Cajazeiras que libera águas para essa barragem também está liberando, portanto está nivelando essa barragem nos 100 milhões de metros cúbicos, vou deixar o cartazinho aí em cima para você assistir o vídeo que eu gravei na barragem de Cajazeiras Nesse local aqui das válvulas do Pilar é possível observar ao lado uma escavadeira realizando a limpeza desse trecho e também observamos modificações na estrutura que eles estavam finalizando. observamos que na parte de trás tem uma base forte e concreta já feita, a gente já mostrou em outros vídeos e na parte mais próxima saída das águas a gente observa que foi feito tipo uma casa de apoio, uma cabine de comando ali por cima, observa que tem duas janelas de um lado do outro, tendo uma viga no meio na parte de cima onde será provavelmente a base da coberta. e aqui já podemos ver de início que parte da ensecadeira não foi retirada pelas máquinas e aí já podemos destacar que provavelmente o motivo será essas três bombas da estação de tratamento da cidade de Cajazeiras até porque a encanação passa por baixo e isso danificaria ela, portanto vamos esperar a Cajepa retirar para que continuem os trabalhos observe também que a outra parte da ensecadeira que já retiraram ainda tem muita terra debaixo da água a gente destacou no outro vídeo aqui gravado nessa barragem, inclusive vou deixar o cartezinho aí, as máquinas retirando a secadeira destacamos que não seria possível a retirada da terra completamente porque o braço da escavadeira era curta para alcançar a parte de grande profundidade aí aqui nesse local da barragem e aqui vamos para o pilar onde a gente vai ver a estrutura já bem modificada em relação ao outro vídeo lembrando que no outro vídeo a gente estava mostrando eles finalizando a concretagem desses três pilares que vai até a água faltava a parte de cima, onde a gente já pode ver que eles já montaram a estrutura da cabine com suas cinco colunas de base mais as vigas de cima da cabine observe também que esses dois pilares da cabine na parte de trás ele não pega na mesma largura da laje de baixo portanto vão fazer um pouco menor estrutura do que era anteriormente aqui não sabemos se eles farão as paredes da cabine como era a anterior ou se deixarão assim como está assim como muitas outras barragens do nosso sertão paraibano e do nosso nordeste como um todo que não tem paredes mas apenas as estruturas ou de ferro ou de concreto como a gente está vendo essa aqui observando um pouco mais de perto o pilar a gente vê que a água nem chegou a cobrir os portões gigantes dessa comporta e os trabalhadores estão em cima com a britadeira quebrando uma parte ali da estrutura para encaixar alguma coisa não sei o que mas estão ali quebrando algumas partes de concreto para adequar a forma que eles querem nesse ponto a gente vê todo o aterro que eles conseguiram retirar da ensecadeira da barragem outro detalhe importante destacar que eles colocaram postos novos de energia elétrica em toda a parede da barragem coisa que não tinha anteriormente e esse local era muito escuro que assustava a quem passava por aqui atualmente é iluminado já esse outro ponto aqui é uma área privada acredito que não vai ter problemas mostrar para vocês mas aqui é uma chacra e tá ficando bem bacana estão fazendo algumas reformas aí e tá interessante e aí e aí e aí e aí exatamente nesse ponto aqui temos a prainha observe que tem diversas barracas e recentemente eles fizeram uma construção aí de concreto esse local aqui é um dos banhistas vem tomar banho vem se divertir no final de semana e feriados porém essa parte da barragem ela é toda coberta quando a barragem começa a passar de 100 milhões de metros cúbicos portanto não sei o motivo que retorveiro faz essa construção aí mas é provável que perdam com o enchimento da barragem do canto esquerdo embaixo do vídeo é possível observar muitas canoas isso se dá porque essa barragem aqui é uma barragem de pescadores e tem muita pesca esse ponto aqui é exatamente um dos pontos que eles retiraram a terro para fazer a ensecadeira tá certo então é um dos pontos tem mais dois outros outros de terra e outro de rocha se inscreva no nosso canal ative as notificações deixe o like que é muito importante para que a gente continue gravando vídeos assim como isso tá certo fica com deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal valeu fui e aí 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 e aí